Olá, todo mundo! Como vocês estão? Vocês estão bem? Olha quem está aqui, professora Monique! Vocês já assistiram o Circle Time com a professora Naná? Vocês estão divertindo? Tudo bem! Então, agora chegou a hora da nossa atividade do dia. E essa atividade é uma atividade em família. Por isso, chama o papai, chama a mamãe e let's do it! All right! Vocês receberam esse barbante no kit da semana. E o que vamos fazer com esse barbante? É muito facinho. A gente vai medir o papai, a mamãe e você. Isso mesmo! Vamos descobrir qual o tamanho de cada um. Então, vamos pedir primeiro para o papai deitar no chão. Depois que o papai deitou no chão, nós vamos esticar o barbante. Lá na cabeça do papai. E aí a criança vai segurar com a mãozinha e a mamãe vai levar a outra ponta lá no pé do papai e cortar. O mesmo processo vai fazer com a mamãe e com a criança. Depois disso, a gente pode colar na parede, colar na porta e comparar o tamanho de todos. Que legal! Eu adorei essa atividade! E vocês gostaram? Então, tira uma foto e manda aqui para a gente ver. Combinado? Um beijo! See you tomorrow!